Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar Moqueca de Bupunha! Música Galera, hoje eu tô aqui com uma super amiga amiga minha, a Susan, cara, a Susan Zack e ela é uma cozinheira, assim, muito mais do que mão cheia ela prepara uma comida sensacional e a especialidade dela é culinária vegana, né Susan? É cara, e ela faz uma coisa mais linda do que a outra ela dá, assim, um tratamento especial aos legumes, cara aos vegetais, em geral e eles ficam, meu, muito saborosos e hoje ela preparou aqui uma Moqueca vegana, cara, dá uma olhada nisso aqui, é de tirar o chapéu tá sensacional então vamos logo aos ingredientes, vocês não perderem tempo e aprenderem logo isso aqui pra fazer Moqueca você vai precisar de tomate cebola, azeite de dendê azeite, leite de coco coentro, pimentão palmito pupunha, alga nori sal e pimenta do reino e pra farofa você vai precisar de farinha de mandioca flocada cebola, azeite de dendê azeite de oliva sal e pimenta do reino então, Susan, explica aí pra gente como é que funciona essa Moqueca vegana, cara que é uma coisa super diferente mas que ao mesmo tempo tem sabor de peixe, né, cara? é, hoje a gente vai fazer uma Moqueca vegana e aí tem sabor de peixe sim a gente vai usar um truque um segredinho pra dar um gostinho de peixe nela vai ficar muito diferente muito bacana tenho certeza que vocês vão gostar e aí a gente tá usando uma Moquequeira pra preparar que, cara, é o ideal quando você vai preparar uma Moqueca a gente tem uma Moqueca aí no canal mas ela foi feita assim e não a panela normal porque a gente tava numa casa alugada e não existia mas a Moquequeira é a panela ideal pra você preparar uma Moqueca e ela tem um fundo grosso então ela precisa aquecer antes, né? isso, a gente deixa a gente programa ela uns 15, 20 minutos pra ela começar a aquecer a gente precisa dela bem quente na hora pra começar o refogado de cebola a gente vai tostar bem a cebola e até um toque muito legal pra comprar essa Moquequeira se vocês quiserem saber é lá na Zona Cerealista em São Paulo essa panela aqui custa em torno de 50 reais sério? é um preço bacana, né? pra uma panela essa panela aqui ela tem um tamanho médio eu acho que uma Moqueca aqui dá umas 4, 6 é, umas 4, 6 pessoas e 50 reais na Zona Cerealista acho que é uma dica tá, a propaganda aí já tá uma dica não vou falar loja porque pra falar loja vai ter que pagar no chão vai ter que pagar mas procura lá e aí beleza legal a dica cara colher na mão colher na mão agora o negócio vai pegar a gente vai começar a fazer a Moqueca primeiro passo vamos colocar azeite a panela já tá bem quente minha assistente vai pegar com o azeite pra mim entendeu? azeite normal 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 então vamos começar com o azeite normal colocou um pouquinho de azeite e aí você colocou um pouquinho de cebola aí não é essa cebola em rodela que a gente separou aqui pra preparar a Moqueca essa cebola aí é pra dar um sabor especial a gente vai colocar só um pouquinho que a gente vai dar uma queimada nela e aí esse queimadinho uma queimada não né vai dar uma tostada uma tostada nela e aí esse tostado ele vai ajudar ali nos aromas no sabor quando a gente fechar e colocar todos os líquidos e pegar tudo junto vai dar sabor vai dar sabor isso faz a diferença bom então dourou e agora vamos começar a montar vamos começar a montar a Moqueca agora primeira coisa é o Palmito Pupunha e aí a gente vai fazer camadas a gente vai montar em camadas como uma Moqueca normal só que com o segredinho do peixe que a gente vai vai dar daqui a pouco legal então vamos lá vamos começar colocando Palmito Pupunha vamos cobrir o fundo aqui de Palmito Pupunha então aqui a gente vai montando assim a gente vai tentar fazer uma camada assim mais ou menos de duas não vai fazer uma só é, umas duas camadas do Palmito então aqui depois de fazer essas camadas a gente vai dar uma primeira temperada com sal e pimenta do reino que ele é falou, ele é meio adocicado ele é meio adocicado porque ele é fresco então a intenção é já ir adicionando um sabor aqui pra gente não não se perder depois depois aqui o Palmito temperou com sal e pimenta e agora? agora a gente vai começar a adicionar as coisas o segredo da moqueca que vai ser uma camada de alga nori ou nori algumas pessoas falam nori outras pessoas falam nori mas é aquela alga do sushi que é o que vai dar o sabor de peixe que é o que vai dar o sabor de peixe no final junto com o pimentão tudo junto no final vai dar certo faz vocês vão ver então a gente vai rasgar duas assim por cima de forma bem rasgar mesmo na mão como se fosse um tempero vai ficar bem gostoso depois na hora de comer parecendo mesmo um tempero ela vai ficar bem mole colocamos a alga e agora a gente vai começar a adicionar os legumes as verduras que vão dar o caldo o caldo da moqueca vamos pro pimentão? bora vamos começar a colocar o pimentão aqui o pimentão vai soltar é uma das coisas que vai começar a soltar água vai fazer aquele caldo pra fazer o caldo da moqueca então a gente colocou aqui o pimentão e agora a gente vai temperar é isso, Suzana? é isso aí então sal pimenta do reino de novo vamos deixar o pimentão temperado e vamos fazer uma camada e as duas folhas de de novo duas folhas de alga por cima do pimentão pra ir adicionando o peixe se você faz questão do sabor de peixe é aí que a gente vai conseguir não vai ficar salgado gente porque é muita verdura muito legume muita água que vai ter aqui e a minha colocadora oficial de pimenta da moqueca se você quiser você pode colocar também uma pimenta dedo de moça aqui né é que a gente pra falar muita verdade aí pra vocês a gente esqueceu de comprar a pimenta mas assim também vai dar certo e se você for colocar a pimenta dedo de moça corta ela no meio tira a semente deixa ela em filetinhos assim bem fininhos e coloca ela aqui junto com o pimentão nessa fase aqui no meio aqui do pimentão essa é a hora dela que ela vai ficar bacana e aí coloca a pimenta do reino também né não deixa de pôr a pimenta do reino a pimenta do reino tem que ter todos e sempre todos os pratos pimenta do reino a gente adora hora do tomate sim vamos colocar o tomate e depois temperar de novo tomate cebola tempera de novo e finalizamos com mais alga beleza então vamos lá gente seguinte o azeite de dendê a gente vai ter que tomar um pouco de cuidado ali na quantidade não é na vontade não é a vontade que ele é muito gostoso só que ele fica muito forte assim não é muito agradável no final ele fica um ranço né e como é que você muda isso? colocando pouco? colocando pouco a gente coloca pouco o sabor dele é bem forte já e aí um pouco a gente já vai conseguir sentir bastante o sabor então beleza vamos lá vender aqui cebola temperada a gente vai acrescentar o leite de coco e agora as duas últimas folhas de alga nori pra finalizar aqui tudo então é isso aqui a moqueca tá montada agora a gente só vai tampar a moquequeira e vamos manter o fogo baixo ela vai cozinhar aqui por volta de meia hora 40 minutos todos os legumes vão ficar bem molinhos assim derretendo a alga vai se misturando e aí ela tá pronta velho isso aqui tá muito cheiroso hein Suzana gente será que vocês vão gostar? tenho certeza que isso aí tá delicioso cara então agora aqui é só o coentro picadinho né a gente desliga o fogo e coloca o coentro abafa um pouco e já era e já era aí a gente vai fazer uma farofinha de dendê nossa cara com aquela cebola com aquela cante que você faz com aquela cante não com a cebola caramelizada bem fininha olha cara essa eu não experimentei a moqueca cara mas a farofa eu já experimentei e é muito boa então azeite pode colocar metade desse azeite que tá aí a cebola agora pode pôr toda a cebola pode pôr toda a cebola aqui tem duas cebolas agora tem uma coisa que eu faço que quem é chefe profissional não gosta muito não costuma fazer que é colocar sal nesse processo aqui da cebola pra ela secar cara eu não tinha a menor ideia e geralmente dizem que solta água e é isso que a gente quer como a gente não vai caramelizar a cebola lentamente a gente quer realmente tostar ela até quase queimar então eu posso sim perder água já já antes dela caramelizar então sal dela sal a gosto ela já tá chegando no ponto que a gente pode colocar a farinha a farinha de de mandioca flocada e aí a gente começa a misturar a farinha de mandioca ela vai pegando o sabor da cebola que tá frita e também do fundo dessa frigideira por isso que quando a gente mexe a gente pode realmente mexer bem e pegando e raspando no fundo e a farofa pra ela ficar bem crocante eu uso gordura tem que usar né tem que usar gordura tem que ter bastante gordura e aí nessa farofa a gente tá usando dois tipos de gordura que é o azeite e o azeite de dendê o azeite de oliva e o azeite de dendê se a gente for chegar na gordura toda através do azeite de dendê vai ficar muito forte o azeite de dendê então a gente vai usar o azeite colocar uma pimentinha aqui né porque é pimenta do reino a gente sempre coloca em tudo é vida é vida gente pimenta do reino é vida e aí agora a gente vai acrescentar o azeite de dendê que é pra dar o sabor tudo pra dar o sabor e depois de acrescentar o azeite de dendê a gente ainda vai tostar mais um pouco o azeite de dendê Galera, isso aqui ficou sensacional, tá deliciosa essa moqueca, tem o sabor do peixe que ela, cara, traz com essa alga nori, ficou meio muito gostoso, o pupunha que é delicioso, tudo isso misturado com azeite de dendê, tá muito gostoso, se você não é vegano, você vai curtir do mesmo jeito, então faz aí na sua casa, eu vou deixar as redes sociais da Susan aqui embaixo na descrição, vai lá curtir e qualquer dúvida que você tiver, você vai lá perguntar pra ela, com certeza, me manda um inbox, me manda uma mensagem, eu vou ficar muito feliz de ajudar, o meu negócio é compartilhar conhecimento, espero que vocês tenham curtido, foi muito legal fazer esse vídeo com vocês, Susan, valeu mesmo de você ter vindo, a gente curtiu muito, e é isso aí galera, a gente se vê no próximo vídeo, então, até mais, até!